Eclare com autoridade Digno de glória Majestoso Teu amor me exaltou Minha mente está livre Sobre tudo O que me era Vem cá em volta, Tia! Canto! Tu és Senhor Tu és meu Nascente Cante eu Vem cá em volta, Tia! Tu és meu Nascente Tu és meu Nascente Vem cá em volta, Tia! Vem cá em volta, Tia! Tia! Vem cá em volta, 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 Tia! O seu Deus não perde o mundo mais na situação Imagina que vocês estejam enfrentando batalhas Imagina que vocês estejam em cunhas, estejam em cunhas Chegando a nossa vida O seu Deus está no controle da tua vida Porque Ele é o Cristo que reina Ele reina só na tua saúde Ele é o Cristo que reina Ele reina na tua casa Ele é o Cristo que reina nos teus negócios, na tua família Oh, Cristo tu és Tu és o nosso novo Deus Vamos declarar a vida Cristo tu és Cristo tu és Cristo tu és Sobretudo é Senhor Cristo tu és Cristo tu és Cristo tu és Cristo tu és Sobretudo é Senhor Cristo tu és 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 Sobretudo é Senhor Cristo tu és Cristo tu és Sobre tudo é Senhor Cristo tu és Cristo tu és Sobre a nossa família Cristo tu és Sobre tudo é Senhor Cristo tu és Cristo tu és Cristo tu és Sobre tudo é Senhor Cristo tu és Cristo tu és Cristo tu és Sobre tudo é Senhor Cristo tu és Cristo tu és Cristo tu és Tu és Deus pra sempre E sempre Tu és louco, eu morro que eu te digo Tu estás no contrário de tudo Tu és, agradecemos o teu amor Tu és Deus pra sempre Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor Tu és Deus pra sempre Não se ganhe de declarar a grandeza do teu Deus O grande eu te agar Tu és Deus pra sempre Tu és Deus pra sempre Tu és Deus pra sempre Obrigado.